Eu sou a Cristina Refere, do restaurante Florina. Hoje vou mostrar como se faz um fondue de chocolate. Nosso fondue de chocolate é muito simples. Faz 150 gramas de chocolate ao leite, 150 gramas de chocolate meio amargo, um pouquinho de conhaque e um pouquinho de nada de creme de leite. As frutas são frutas da estação, é gostoso fruta que seja meio azedinha, para dar uma quebrada com esse chocolate todo, não ficar muito enjoativo. Vamos lá, a gente vai derreter esse chocolate em banho-maria. Já começou a derreter. Eu já vou colocar a bebida. O creme de leite. Sempre mexendo e não deixar ferver, né? Esse creme de leite que a gente coloca, ele ajuda a fazer com que o chocolate fique com essa textura, com esse brilho, né? Que só um chocolate derretido não fica com essa textura tão sedosa, né? Agora ele está totalmente dissolvido, uma calda brilhante, totalmente homogênea. Então agora é a hora de a gente servir o nosso fondue de chocolate. Uma dica legal é que a panela não seja muito grande para o fondue de chocolate. Uma panela desse tamanho dá bem para 4 ou 6 pessoas. Bom, então hoje a gente aprendeu a fazer o fondue de chocolate. Ele é muito simples e muito saboroso para os dias frios. E você é muito simples e muito gerencial para os dias frios. . E aí . E aí . .